Fala aí seus cachorrinhos, tudo bom mano? Boa sexta-feira pra todo mundo, rapaziada, fim de semana chegou E com isso chegou de novo, muito obrigado Supercell O modo basquete, que mano, eu vou ser sincero com vocês, galera Por que que esse modo não tá fixo ainda? Eu não consigo entender, velho, é o melhor modo do jogo Mas enfim, se você não for inscrito, se inscreve aí, mano Já deixa o like antes de começar E claro, deixa comentários, mano, não custa nada E ajuda demais a gente aqui no YouTube, demorou, mano? Mas vamos pro que interessa, rapaziada, já tô aqui no jogo, mano Claro, me apoiai sempre na loja aí, né mano? Quando for comprar suas gemecas no jogo, mano, eu já tô aqui E hoje abriu o basquete mapa com estilo, rapaziada Finalmente abriu, sério, cara Basquete pra mim é o melhor modo do jogo O que que você acha, mano? Você concorda? Por que que esse modo não é fixo, velho? É o melhor, mano Mas enfim, ele não é fixo, galera, mas abriu hoje Pra gente jogar esse final de semana E eu tenho uma estratégia com a Ivy, mano Sério, vocês vão... Nossa senhora, essa estratégia é insana, mano Se liga aí, vamos pro vídeo que vocês vão curtir Se não deixa o like ainda, para de meter o louco Desce aí, clica no botãozão e bora pra primeira partida Vamos lá, família, primeira partidinha E eu vou aproveitar pra falar também, mano Sobre a Ivy, porque eu não tinha falado muito sobre ela Mas, cara, a Ivy, galera, ela tá boa sim, velho Eu tinha falado que não, que ela... Que ela tava meio normal, mas, mano A Ivy tá boa, rapaziada Se você souber usar ela, souber a hora certa Ela tá muito forte Olha isso, mano Vocês viram o alcance que eu peguei meu super, cara? Mas vamos pro que interessa, galera A estratégia da Ivy nesse mapa, mano Sério, isso aqui, cara É muito quebrado, rapaziada Opa, não deu, mano Eu já tá entrando errado Mas, basicamente, é essa a estratégia que eu vou mostrar pra vocês É a Ivy, mano Com esse acessório dela Esse pulinho maluco dela Eita, ligado, rapaziada Esse pulinho dá pra você fazer muita jogada, mano É que o ricão ali acabou... Acabou a minha maçante, mano Mas, se eu consigo pular exatamente na bola Eu já fazia três pontos E já começava amassando a partida aí Logo no primeiro lance, mano Quer ver, ó Deixa eu tentar pegar a bola de novo, rapaziada Que os memes vai ver Tocou, tocou, tocou Toca isso tudo Toca, mano Meu Deus do céu, cara Mas é o faminha mesmo Tocou pro Mortis Não tem time, não, né, velho Não tem companheiro de equipe, não O problema é que esse rico nesse mapa aqui é duríssimo também, velho O bicho tá amassando nós Estou também dormindo, cara Tô sentindo que ele tá meio dormindo, família Não sei, não sei se é impressão minha Beleza, tocaram pra nós Ramelaram, ramelaram Ramelaram pesado Vai lá Beleza Nossa, quase tomei do bicho ali, galera Ó, agora vem a jogadinha Fica vendo É isso aqui, mano Ah, aqui nem vai precisar Então toma três pontos aí Sem jogadinha, sem nada Receba, mano Cara, a Ivy nesse mapa ela é muito boa Nesse mapa não Num basquete ela é muito boa Principalmente porque, mano Olha o alcance dela, velho Ó, esses caras que desistem aí Sendo que o time deles tava jogando bem É duro, né, mano Olha o alcance da Ivy, mano É muito alcance, família Então nem deu certo na minha estratégia Bora pra mais uma Tá, aquela primeira ali não deu muito certo, família Mas é porque a primeira partida do dia aí, galera Eu tô meio vesguinho ainda com a minha Ivy, mano Mas é sério Eu tinha falado muito mal da Ivy, família Porém o alcance dela é muito mentiroso, mano Sério, é muito, mano O alcance dela é aquele tipo de alcance Que parece que não vai pegar e pega, sabe, mano Esse é o alcance da Ivy, mano Que loucura que aconteceu? Que eu mirei pra cima e o tiro foi pra baixo, mano Nem que foi nada Beleza, vamos lá, cara Ó, esperar o Tikzão Suave Ó, a estratégia do pai Ó a estratégia do pai, mano O primão pulou Toma, pulei também Ah, cara O Tikzão tinha usado acessório, mano Se ele não usa esse acessório criminoso aí Eu acho que dava, velho Eita, pegou Isso, isso tá meio maluco também, né Chutando a bola lá pra trás, velho Pera, é agora, mano Ó, vou pegar Vou pegar aqui, ó Nós vem na mansidão Ah, aqui eu vou fazer ponto normal Não, não saiu, velho Oxi Ó, Jaqueline Oxi É o Lebron James, mano Caramba, meu charalho Logo Lebron James aqui no meu time Tranquilo, tranquilo Tô com o meu super agora O primão pulou Eu ia gastar meu acessório Mas eu acho que Que não valeria a pena gastar ali, não Família O exclusão vai tentar lançar as kills O ano não conseguiu Suave Vou esperar Porque eu não quero pegar fogo Ó, cabeçula do Tik Vai, primão Vai, primão Pula Nossa senhora Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Sexta Sexta Nossa Ah, receba, família O carinha do Do Brawl Stars aí Da Ava é o melhor do mundo Que isso, mano Ó, eu falei que funciona, mano Esse estratégia é muito louca, rapaziada Eu uso ela mais pra paredes, tá ligado Mais igual o El Primão Acabou ramelando ali pesado Também funciona, né, mano Ó, eu uso mais ou menos pra fazer isso aqui, rapaziada Eu toco, pulo Pega a bola E toma, mano Três pontos, já foi Ah, errei Não é possível, cara Toma Não é possível que eu errei, velho Vai, Jaqueline Vai, Jaqueline Vai, pega a bola Chuta Chuta Nossa senhora Não, 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 não Vocês viram, né Ia funcionar É que eu acabei dando Dando uma verdadeira criminada ali, tá Foi uma cavalice suprema Mas dava pra ter feito, rapaziada A estratégia basicamente é isso, mano Ela funciona muito bem Nossa, El Primão acertou Ela funciona muito bem Só que, obviamente Você tem que treinar Pra não errar o pixel, né O basquete faz dois anos Que não aparece, família Então Nossa, El Primão, mano Ah, mentira Tudo bem, família Agora já deu pra vocês Aprender mais ou menos Como que é a estratégia Agora eu vou usar ela séria Tá bom Vou usar ela aqui Na maciota, mano Vamos lá, rapaziada Eu vou usar ela Na verdadeira malandragem Como que eu gosto De usar essa estratégia Tem uma parede ali, mano Agora nem vai precisar Agora eu vou Acho que eu consigo Eu consegui normal, mano Ó Deixa o Darius Voltar aqui Toma Nossa, mano Se eu caio na bola O problema é que Eu tô meio vez aqui, galera Primeira vez que eu tô usando Essa estratégia hoje Aí eu tô meio vez Mas ali Vocês viram mais ou menos O que eu falei? Dava pra ter feito Era só eu ter acertado O meu pulo Exatamente onde eu joguei a bola, mano Ih, caramba O cara tá bravo aqui comigo Opa Eita, ratão Tocou no pé do Buzz, mano Aí bichou Aí bichou, aí bichou Ô, beleza Bichou não, mano Bichou não, bichou não Que os cara é meio maluco Ah, para Olha a sexta que o cara faz Esse Mortis do meu timeco também Tá dormindo, né, velho Meu Deus, o Sandy ficou bravo comigo As ideias do que eu fiz, mano Tentei ali Errei uma jogada só, mano Vai lá, vai lá, vai lá, Mortis Vai, 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 vai Ah, para, mano O Sandy desistiu Numa jogada que eu errei, cara Se tem um negócio Que eu não suporto É esse tipo de gente, velho Sério, mano Ah, não, cara Não, é esse tipo de gente Que para Porque o cara fez Uma coisa errada, mano É o As cores do Bruno Saga Esse tipo de gente Não precisava nem existir, velho Nossa Senhora Nossa Senhora Mas não Mesmo que o cara Naquele aleatório ali Tá de sacanagem Que ele parou, mano Dava para nós virar Mas eu realmente Estou bizarrando aqui Na minha estratégia Ó, vamos agora Tentar jogar um pouco Mais concentrado, família Para fazer a estratégia Dar certo, beleza? Porque se não Eu já ensinei para vocês Como funciona Agora é só Fazer ela funcionar, né Agora é só na prática Ali eu conseguir também Botar a estratégia Para funcionar, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Ai, cara Ali é outra hora Que funcionava Se eu tivesse pulado, mano O super do gay Eu teria funcionado Por que o cara Não tocou para mim? Eu não quero que eu consiga me explicar Alguém tem alguma explicação? Por que o cara Não tocou para o pai? Oxi Oxi Sobrou Ah, esse é o centroavante, mano O centroavante Está no lugar certo Na hora certa Vamos lá, beleza Vou tentar pegar Meu Deus Olha o Bu, mano Caramba, cara Tocou, tocou, tocou Ah, o Xabala está com eles, mano Eu pedi para ele tocar Ué O Deusão desistiu mesmo Doidou Doidou, família Então, tá bom Família, tudo bem que eu bizarrei, né, mano Tudo bem que eu bizarrei pesado ali Mas, mano Nossa, não tem nada mais chato Do que aleatório Que existe Na primeira sexta, mano Eu estava 2x0 só, cara Não, na moral Não tem nada mais chato Do que esse tipo de aleatório, velho Beleza, vamos lá Agora, família Eu vou fazer pelo menos Uma vez estratégia Esse vídeo era para ser ensinando estratégia Mas, deu um pouquinho errado, galera Tá bom Deu um pouquinho errado aí O nosso ensinamento Nossa escola de estratégias Acabou não funcionando como eu queria Vai, Bibi Nossa, quase Beleza Mas, não tem problema não, família Nessa partida A estratégia vai ser feita, cara Ó, vamos lá Suave Bozinho aqui Vai tentar fazer Errou, errou Estou meio bizarro, né, também Boa, Bibi Bela bolha E agora vai Se eu não fizer estratégia Pelo menos uma vez Mano, tem sorteio De card de hoje Na minha live Que não é possível, cara Ó, vamos lá Tranquilão Fangzudo Tá bom Fangzudo gastou super a toa Tocou lá para Bibi Não podia, mano Usar meu acessório Para pular aquele feng, galera Que eu acho que não seria Tão vantajoso, não Então eu vou usar certo O único problema Dessa estratégia, mano É que você não pode fazer Igual eu estou fazendo Que é o quê? Você chuta a bola E erra o acessório, né, mano Você erra Você erra a bola no caso Você usa o acessório Mas não para na bola Isso é a única coisa Que, mano, você não pode fazer Porque se você fazer Obviamente, né, cara A estratégia vai dar Totalmente errado, família E é isso que eu estou fazendo, mano É isso que eu estou fazendo De bizarrice no caso, mano Ó, vou tentar Vou tentar de certo, mano Vamos Chama Chama, família Estou avançando por aqui, rapaziada Estou avançando Estou avançando, monstro Ó, pulei Pulei certinho Nossa, mano Agora que ia dar certo O bagacena do tio Que estava bem no lugar Que eu te dei a bola, mano Que bichão é, família? Eu acho que essa estratégia Está meio cenada, mano Eu não sei, não Não sei, não O que vocês acham aí? A estratégia está meio cenas, velho Está meio cenas fortes Beleza Dei um tadão lá para o canto Só para eles não conseguirem pegar a bola Suavidade Suavidade, ó É agora, mano Agora é a hora Agora é a hora da estratégia Ó, pulei Não, de novo, velho Caramba, eu estou ficando brabo já, rapaziada A estratégia funciona Mas você precisa acertar a bola Eu não preciso acertar uma vez, mano Nossa senhora Eu acho que é melhor Deixar para lá essa estratégia Viu, rapaziada Nossa senhora É sério Eu acho que a Supercell Nerfou minha estratégia, mano Ui, rapaz Nossa senhora Uh, boa É boa É errado Eu vou ser sincero Eu acho que a Supercell Nerfou minha estratégia, mano Não, não, não Tem coisa errada aqui, galera Tem coisa errada, não A estratégia funciona, mano O problema é que a Supercell Deu um nerfzão pesado Aqui na minha estratégia, mano É melhor ser vindo Se está normal mesmo Rapaziada lá, viu É melhor deixar para lá Esse negócio de estratégia Mas enfim O vídeo foi esse, família É, o vídeo deu um pouco errado Deixa para lá essa estratégia, tá bom É nóis Valeu, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Fui É nóis Tchau